Eu quero arrumar o quimio fechado, porque não dá pra ficar na rua, porque tá muito ruim. E o senhor quer arrumar o quimio fechado, o senhor falou? É, o senhor quer arrumar o quimio fechado pra mim, porque não dá pra ficar... Quem interessar, pode procurar o senhor aqui mesmo, né? O senhor fica próximo aos livros aqui. Vamos procurar aqui na rua, o senhor me envolve. Como é o nome do senhor? Wesley Mendez Ross. Wesley Mendez Ross. Qual o emprego que o senhor gostaria de ter? Ah, qualquer um tipo de quimio, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá dado o recado pro senhor. Brigadão, viu? Boa noite. Boa noite.